MÚSICA cobrança da escanteio... passe curto no Daniel, abre pra receber o Renatinho, foda na bola, faz o passe, devolve de primeira, bom passe no Renatinho e bateu pro gol. Gol Do Corinthians Renatinho Passe no Daniel, devolveu de primeira pro Renatinho De primeira bateu de perna à direita No canto baixo direito do goleiro Luan Que nada pode fazer Empatado o jogo, Renatinho ao nome da alegria Vai pra rede o Corinthians, 1x1 Gustavo Lindo lançamento do Daniel Renatinho, com toda a sua velocidade Ganhou na marcação nas costas da defesa Com categoria e tranquilidade Tocou na saída do Luan Empatado o Corinthians daqui com as boas sul Balança na frente da marcação do Caio Puxou pro sistema defensivo Fechou no Felipinho Felipinho pra Leo Evangelista Faz cruzar o Trentinho Gol Gol Do Fosso das Taratas Tremtinho Bola de pé em pé Leo Evangelista bateu cruzado Invadiu a área livre o Trentinho Mandando pro futuro da rede Venceu o Robina Tá na frente o Fosso Marca Com o Trentinho A alegria do torcedor Gustavo Muita festa aqui no Torso Cavalcante Destaque pra visão de jogo do Leo Evangelista Douglas Recebeu na esquerda e com muita calma e paciência Viu o Trentinho invadir a área Este tocou de primeira, tocou do canto esquerdo do Robina Nada pode fazer Oito e seis pro final do jogo Dois anos no placar, vence o Fosso Com passe, Daniel bateu cruzado Vai marcar o gol Do Corinthians Na recuperação da jogada pra você Bola Daniel bateu cruzado Olha lá ele Renatinho mais uma vez vai pra rede Marca o segundo dele no jogo O segundo do Corinthians E aí E aí E aí E aí